Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal. Olha só gente, o que eu vim mostrar pra vocês hoje. Algumas plantinhas que estão aqui na cozinha e algumas que estão ali fora gente. Olha só, essa palmeira. Eu tenho ela gente, desde que ela era pequenininha. Gente, como ela demorou a crescer. Ela era bem pequenininha, bem pequenininha mesmo. Meu marido comprou ela num copo de... Aqueles copos de descartável. Tem uns dois anos já gente, vocês acreditam? E olha só, ela já deu aqui uma, duas, três, quatro mudas. Tá vendo? E agora que ela tá se desenvolvendo bastante, ela tava lá fora, mas ela quebrou aqui. Tava cheio de rastes, né? E eu cortei, ó. Cortei porque... Os ventos, né? Tá ventando muito aqui, na nossa região. E aí gente, deixou muitas folhas quebradas e queimadas. Então eu tirei e coloquei ela aqui gente, ó. Perto do meu fogão pessoal, olha. Que linda. Muito linda por sinal, né pessoal? E ela tá com rastes novos, ó. Eu quero deixar pra você gente, uma meditação que diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Salmos 91, salmo muito conhecido, salmo muito forte e poderoso. Que nós podemos ter aí todos os dias na nossa casa, né? Um salmo que muitas pessoas conhecem, né? Então gente, vamos aí habitar no esconderijo do Altíssimo todos os dias da nossa vida. Todos os dias temos que estar habitando no esconderijo do Senhor, né? Porque Ele é fiel, pessoal. Ele é bom o tempo todo. E nós necessitamos do Senhor todos os dias. Gente, olha só. Essa alocácia também tava lá na frente. Pessoal, olha só. Isso daqui, gente. É o frio, pessoal. É o frio. Então, o que é que acontece? Algumas plantas queimam. Outras caem em dormência, né? E olha só essa. Tava tão bonitinha, pessoal. E aí eu trouxe ela aqui pro meu beco. Olha o beco que vai pros quartos. Aí eu coloquei aqui, gente. Vou cortar nessa folha. Deixei pra mostrar pra vocês. Pra fazer o vídeo. Pra o canal. E olha só, gente. O frio, né? Traz dessas coisas, né? O calor forte machuca as plantas. O frio forte também machuca as plantas. Então, os cuidados tem que ser redobrados, não é verdade? Então, também foi uma plantinha que eu tive que trazer aqui pra dentro. Por conta disso, né? Do frio. Outra plantinha, gente. Que eu também trouxe aqui pra o corredor. Tá vendo? O corredor vai pros quartos. É a minha árvore da felicidade, gente. Olha. É uma planta muito bonita. Ela tava amarelando, pessoal. Lá na frente. Perdeu várias folhas. E eu creio que também por conta do frio, né? Porque quando eu coloquei ela pra cá. É tanto que as folhas que caíam já tá sendo repostas aqui por outras. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? É tanto que quando eu coloquei ela aqui dentro. Ó. Quando eu coloquei ela aqui dentro. Ela parou de dar as folhas ficar amareladas. Gente, vocês perdoem. Eu que eu tô muito gripada. Então, a minha voz não tá muito boa. Tá certo, gente? E aí, pessoal. Eu estou regando ela menos, né? Não estou regando muito, não. Então, o solo dela, ó. Bem fértil. Tá vendo? Gosto muito desse substrato, gente. Que eu compro. Um substrato rico em matéria orgânica. Tem muita coisa boa nesse substrato. Então, eu gosto muito. E olha só, gente. Ó. Aqui mesmo tem uma folha amarelada. Tá vendo? Então, gente. A gente coloca as plantinhas pra dentro, né? Pra elas não morrerem aí no frio, né? Então, pessoal. Aqui também, gente, ó. Tem algumas plantinhas. Aqui é a Lírio da Paz. A mini Lírio da Paz, ó. Será que eu não tô sofrendo, não? Porque elas já estavam aqui, né? Aqui tem a minha espadinha. Eu tenho várias espadinhas dessas, gente. Eu acho tão lindas, sabe? Essa aqui eu coloquei no vasinho. Coloquei umas pedrinhas, ó. E coloquei aqui dentro. Lindo coisa mais linda. Essa daqui, coitada. Olha só, gente. Olha. O frio. Eu coloquei na água, mas não teve jeito, né? Só essas duas aqui sobreviveram. Essa daqui. Ela ainda dá pra recuperar, tá? Mas, olha. O frio, gente. O frio faz essas coisas nas plantas. Tem plantas que não suportam os frios, né? E aí, porque na minha região não é tão frio como outras regiões. Tem região, gente, que dá geadas, né? E as plantas não suportam. Então, pra proteção das plantinhas, gente. Se você ver que suas plantinhas estão aí sofrendo, coloca elas pra dentro. Coloca elas pra dentro. Não deixa elas sofrerem, não, gente. Aqui eu coloco pra dentro. Olha aqui, ó. O lírio da paz vai entrar lá fora. Ela começou a queimar algumas folhas. Aí eu trouxe aqui pra dentro, gente. Não deixa eu sofrer, não. Não deixa de jeito nenhum. Coloca aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente vai recuperando as plantinhas, né? Então, uma voltinha aqui pelas plantas que eu coloquei pra dentro pra socorrer do frio, gente. Aqui, pessoal, na porta do meu quarto, eu tenho esse embeia aqui, gente. Que eu coloquei também. Ele tava sofrendo um pouquinho lá fora, no frio. Eu tirei algumas folhas. Mas eu não sei se realmente foi o frio, né? Então, eu coloquei aqui pra mim observar. Eu acho que tem água largada com o meio dela, ó. Tem outra parte aqui também. Eu deixei pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Então, quem cuida de plantas, gente, tem dessas, né? Olha aqui, ó. Eu acho que foi água largada. Eu coloquei detergente com água, né? Borrifei nas folhas e ela já tá saindo é broto novo. Olha aqui. Tá vendo, ó. Então, gente, quem cuida de planta, tem que prestar atenção aí nas plantinhas. Porque senão, elas morrem, né? Cuidou de planta, é isso. Então, tá assim, uma atenção maior, redobrada, né? Aqui dentro tem um aloe, ó. Tá vendo? Então, é isso, gente. Aqui no meu corredor, né? Tem essas plantinhas. Olha. Olha. E aqui, pessoal, na porta, né? Eu replantei essa... Essa meocuca, gente. Que ela tava toda mole. Toda mole, pessoal. E eu replantei ela. E desde o dia que eu replantei, eu não aguiei mais. Né? E o substrato ainda tá bem molhadinho, ó. Então, gente, quem cuida de planta, tem que olhar aí direitinho, né? Direitinho. Porque senão, gente, já era. E olha só. Pendurando aqui minhas roupas aqui na porta. Porque o varal eu tirei pra colocar as plantas. Olha só. Eu tirei o varal só pra colocar as plantas, gente. Aí o lençol, eu bato ali na máquina e coloco aqui. E pra secar. Cuidadora de planta é assim, gente. E olha aí. Azamio. Tá vendo? E é isso, gente. Aqui tem umas plantinhas aqui fora. E todo dia eu olho se elas estão bem, né? Mas aqui elas não sofrem muito. Porque aqui não venta como lá na frente. Lá na frente venta muito, gente. Então, com certeza, as de lá na frente estão sofrendo mais, né? Então, é isso, gente. Olha aqui. Outra comigo ninguém pode. Também estava sofrendo lá na frente, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Bastante folhas amareladas, ó. Ó. Tá vendo? Ó, eu coloquei ela aqui. Ela tá se recuperando, né? Vamos ver. Aí. Qualquer coisa eu vou ter que replantar ela. Se ela não parar de ficar amarela, vou ter que replantar ela. E é isso, gente. E isso, o vídeo de hoje. Vocês possam estar aí observando a plantinha de vocês, tá? E assim, nós podemos cuidar das nossas plantas, né? E lembra aí que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e assina o sininho de notificação, tá? Tchau.